Oi Jim E aí galerinha do canal QtDark, estamos aqui para mais um casamento E dessa vez o casamento de dois membros da Sanctias Aqui estamos com realmente uma mulher, a Sayori Olá E o Paquicente E aí Com conosco aqui temos o Juan e o Max Joker Que vão nos mostrar depois uma amostra de maturidade Autista Ok, vamos começar, faça uma missão de casamento aí Eu vou dizer claro, marido e mulher, podem ir para outra dimensão Eu também disse sim, já foi Isso não vale, eu tinha que dizer sim Estejam unidos para todos sempre, por bem ou por mal Eu não sei o que um padre fala, mas dane-se que parabéns Eles estão casados, espero que tenham ótimas crianças e que fiquem juntos por muito tempo Foi, bastante tempo, em todos os jogos Então, vocês, então, alguém tem alguma coisa contra esse relacionamento? Cri, Cri, Cri 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 Ok, agora o noivo leva a noiva no colo É, ele está ocorrendo e me deixou aqui. Como é que faz isso? Clica nela. Depois você coloca em abraço mútuo. Oi. Oi, que lindo. Estou levando para o... Ai, que bonitinho isso. Espera que eu vou gravar isso. Ó, vi um monte de gente a camunha. Ó, a gente devia ter desportado o noivo, cara. Ah não, peraí. Já dá para olhar no chão, já? Não, vai, carrega a tela. Calma, eu não sou pesada, não. Estou levindo. Olha como é que está alegre. Continua carregando, por favor. Agora, só um closezinho de vocês aqui na minha tela. Cara, é bárbaro de poder fazer isso. Aqui, aqui atrás. Vira, vira. Isso mesmo, casal eterno. Pega e se inscreva no canal, curtam, compartilhem. Pega e se completou a vida, casou com a Sayone. É. Agora é a noiva. É isso aí, galera. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Esse foi o casamento desses dois. E não se preocupem. Os malucos aí fizeram só zoeira. Contrata a equipe de casamento. Essa equipe de casamento é realmente de outra dimensão. Peraí, peraí. Repete essa frase. Peraí. Gente, pode repetir essa frase, por favor? Claro. Essa equipe de casamento é de outra dimensão. Cheio de Santos ali. Você da puta, vamos sair daqui, vamos. Não, mandem o hit pra outra dimensão, por favor. Quanto vai vir pra Camus aí, Juan? Quanto vai pra Camus? Quando o inferno congelar. Tá tendo a mesma ideia aqui. Max, pode mandar ele pra outra dimensão? Até o próximo vídeo, galera. Turururu.